Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Landing Page para Advogados. No vídeo de hoje nós vamos responder aqui uma dúvida frequente de muitos advogados e que muito provavelmente pode ser a sua dúvida também de quanto tempo leva para gerar resultados na advocacia pelo digital. Então se você se interessou no tema desse vídeo, se você quer saber quanto tempo leva e qual é uma média que a gente tem aqui, não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal Landing Page para Advogados, sua inscrição vai ser muito importante para nós. Bom, vamos sem mais delongas aqui, sem mais enrolação, vamos para o que interessa aqui no vídeo e nós vamos responder aqui, quanto tempo de fato leva, tá? O que a gente pode dizer para você? Quando a gente fala na internet, por exemplo, a gente vai simplificar aqui nos anúncios online, por exemplo, dos anúncios no Google Ads, no MetaHeads, seja lá em qual plataforma de anúncio for, a gente vai simplificar em anúncios especificamente, né? Porque, claro, a internet não se resume somente aos anúncios, né? Você não precisa gerar resultados somente fazendo anúncios, né? Você pode gerar resultados também através de conteúdo, né? Por exemplo, você publicar vídeos no YouTube é uma forma de conteúdo, você publicar vídeos no Instagram é uma forma de conteúdo, você escrever artigos para o seu blog também é uma forma de conteúdo, né? Mas aqui a gente vai se limitar aos anúncios, porque nos anúncios ele é um pouco mais, digamos assim, um pouco mais previsível, assim, né? Porque você tem o controle da situação, né? De alguma forma, né? Você tem o controle de quanto você quer intensificar, você quer aparecer mais, você quer aparecer menos, você quer aparecer para determinado tipo de pessoas, você não quer aparecer para determinado tipo de pessoas, então você tem esse controle nos anúncios online. Quando você publica conteúdo, quando você depende somente do lado orgânico da produção de conteúdo, você acaba não tendo esse controle. Então, por isso que, nesse caso aqui, a gente vai focar mais a parte dos anúncios, porque, como a gente falou, é a parte onde, digamos assim, você tem mais controle da situação, né? E a partir do momento que a gente coloca um anúncio para rodar, você já tem a probabilidade de gerar resultados. Por quê? A gente adoraria dar um tempo exato, mas a verdade é que isso depende de uma série de fatores de gerar resultados no digital, né? Então, ou seja, a gente coloca o primeiro anúncio para rodar, a gente configurou todos os anúncios, a gente fez a landing page, a gente fez, vamos supor que a gente está fazendo um anúncio no Google, né? A gente configurou todas as palavras-chave, a gente negativou algumas palavras-chave que a gente acredita que não faça tanto sentido, a gente criou todos os anúncios da maneira mais otimizada, da maneira mais direcionada para que, de fato, tenha resultados. A gente colocou para aprovar, o Google aprovou os nossos anúncios e a partir do momento que as pessoas conseguem já ver os anúncios, já começam a clicar nos anúncios, já começam a cair na landing page, a gente já pode gerar os primeiros resultados. Ou seja, você não precisa, ah, mas só vai dar resultado depois de três meses, só vai dar resultado depois de X tempo. Pode ser, como pode não ser, tá? Sim, tá, mas o que a gente recomenda, que a gente fala também que a partir do momento que a gente coloca um anúncio para rodar, já tem probabilidade de gerar resultado. Ou seja, quanto tempo vai levar para gerar resultado? Isso aí não tem como estimar, tá? Então, esse é o panorama que a gente traz aqui. Então, ou seja, quais os fatores que podem determinar na geração ou não de resultados? Ou seja, o primeiro ponto aqui que a gente colocou, a gente colocou quatro pontos. A área de atuação escolhida, a estratégia escolhida, como você vai lidar diretamente nas plataformas de anúncios, quais otimizações você vai fazer e da parte comercial. Por exemplo, de atuação escolhida, por exemplo, existem áreas com mais urgência, existem áreas com menos urgência, por exemplo, áreas com mais urgência, por exemplo, ah, uma liminar de plano de saúde, por exemplo, de uma pessoa que está precisando de um tratamento, pessoa que está precisando de uma cirurgia, é praticamente um caso de vida ou morte, né? Por exemplo, em comparação com áreas com menos urgência, por exemplo, ah, a pessoa, por exemplo, está tendo um, teve um problema na questão trabalhista, a pessoa quer sair do trabalho, mas a pessoa está indecisa, então, ou seja, qual que é a área que tem mais urgência aqui? Com certeza é a área da saúde, por exemplo, nesse panorama, por exemplo, a pessoa até foi, um familiar de uma pessoa, de uma família foi presa, entendeu? Então, ou seja, é uma área com urgência muito grande. Ou, ao mesmo tempo, a pessoa se acidentou feia no trabalho, a pessoa teve um familiar que morreu no trabalho, então, ou seja, pode ser que essa área trabalhista seja uma área muito urgente, a pessoa precisa resolver, precisa ter um amparo jurídico ali de forma mais próxima possível, de uma forma mais breve possível. Então, ou seja, isso de área com mais urgência com área menos urgente pode variar bastante, ou seja, isso pode influenciar bastante nos resultados no digital, né? Então, ou seja, também tem um outro ponto importante também que é a jornada de compra, ou seja, quais são os pontos que o potencial cliente percorre antes de tomar uma decisão. Por exemplo, ah, precisa, de repente, consultar o conge, precisa falar com familiares, precisa analisar outras opções, ou seja, precisa falar com outros advogados, precisa falar com um parente que é advogado, precisa procurar mais internet, assistir vídeos, precisa se interar mais sobre o assunto. Então, ou seja, de repente, a pessoa pode até tentar sozinho, por exemplo, vamos supor, numa área previdenciária, no BPC, a pessoa via um vídeo que, não, não precisa de advogado, não, você pode entrar com o BPC sozinho aqui, pode ir lá no assistente social, lá no CRAS, lá que você vai conseguir dar uma entrada no BPC, e a pessoa, e no caso, pode fazer isso sozinho. Ou seja, então, são opções aqui que, no caso aqui, que são, que podem variar nos resultados, ou seja, que isso que diretamente pode gerar, pode determinar aí o resultado ou não. Então, ou seja, área com mais urgência, você tem área com menos urgência, e também a jornada de compra, né? E a estratégia escolhida, ou seja, tem algumas áreas com mais estratégias, você terá mais concorrência. Por exemplo, o custo por clique é mais alto, consequentemente, para quem tem um orçamento mais limitado, pode levar algum tempo para gerar um primeiro resultado, né? Porque, ou seja, quanto mais caro é o clique, né? Mais caro você vai pagar pelo contato, né? Quando você tem um orçamento ali, vamos supor que você pague 100 reais pelo contato, se você coloca mil reais na campanha, então, ou seja, cada contato vai custar para você mil reais, é 100 reais, quer dizer. Então, ou seja, diferentemente, se o custo por clique for de 50 centavos e você conseguir pessoas para entrar em contato com você é 5 reais, então, ou seja, se você colocar mil reais na campanha, muito provavelmente você vai receber aí 200 contatos. Então, ou seja, isso também influencia bastante nos resultados. Então, ou seja, o custo por clique também está atrelado com a urgência. Então, ou seja, porque, por exemplo, na área da saúde, na área do criminal, por exemplo, hoje a gente vê clientes aqui pagando algo em torno de 10 reais no clique, 10, 12, 20 reais no clique. Então, ou seja, por quê? Porque os anunciantes, para quem já anuncia há mais tempo, vê que compensa anunciar a área da saúde, vê que compensa anunciar a área criminal. Então, ou seja, as pessoas colocam um orçamento ali mais agressivo. E por quê? E quando, de alguma forma, essas áreas não são infinitas, ou seja, as pessoas que procuram por advogado de plano de saúde, as pessoas que buscam por advogado criminal, de alguma forma, é um número mais limitado. Ou seja, não é uma área muito, muito grande, não tem uma demanda, assim, de pessoas que estão procurando por esse trabalho no Google, por exemplo, de uma maneira mais, de uma maneira muito ampla. Ou seja, você vai competir, praticamente, pelas mesmas, pela mesma demanda ali, e no caso, o uso por clique vai acabar sendo mais elevado. Ou seja, é uma simples análise de procura com oferta e demanda. Ou seja, quando você tem mais pessoas anunciando, pelas mesmas palavras-chave, pelas mesmas pessoas que estão procurando por esse tipo de advogado, mas o custo por clique vai aumentar. Ou seja, mas dê uma olhada também nos últimos vídeos que a gente gravou aqui também, que a gente fala um pouco mais, qual que é a principal métrica que você tem que medir. A principal métrica que você tem que ficar ligado é o quanto você investiu e o quanto retornou. Ou seja, por isso que esses advogados que estão anunciando mais tempo, que estão mais com orçamento, mais agressivos, eles fazem justamente essa conta. Eles fazem a conta de quanto investiu e quanto retornou. por mais que ele possa pagar R$200 no clique dele, R$200 para as pessoas entrarem em contato no WhatsApp, beleza, mas essas pessoas que entraram em contato comigo, podem fechar um contato comigo de R$15.000, de R$20.000. Ou seja, é caro ou barato pagar R$200 por um contato. Isso você tem que ponderar. Por isso que esses advogados conseguem fazer essa análise e conseguem investir mais nos anúncios. Então, ou seja, isso também pode variar bastante. Na estratégia escolhida, por exemplo, se você for anunciar no Google Ads, por exemplo, você poderá receber um volume maior de contatos, por exemplo, você poderá receber um volume menor ou maior de contatos independente da estratégia. Se você for anunciar no Meta Ads, por exemplo, nos anúncios do Facebook, no Instagram, você poderá receber um volume maior, mas um pouco menos qualificados. No Google Ads, você pode anunciar algumas áreas, receber um volume de leads bem menor, mas as pessoas que entram em contato são de fato mais qualificadas. Então, ou seja, isso também você pode fazer. Isso também você pode... Isso é algo também que a gente deve considerar aqui nas estratégias. E também diretamente nas plataformas de anúncios. Ou seja, o que a gente precisa verificar aqui? Qual o tempo da campanha para adquirir a inteligência mesmo? Ou seja, a inteligência também pode variar bastante. Ou seja, quanto mais orçamento você coloca, mais ali o Google, as plataformas de anúncios, principalmente o Google, o Google leva um pouco mais de tempo para adquirir a inteligência de saber quem são as pessoas que clicam na sua campanha, quem são as pessoas que convertem na sua campanha. Ou seja, ele pode levar um pouco mais de tempo para adquirir essa inteligência. Ou seja, se você investir um valor mais alto no início, você pode acelerar um pouco mais esse tempo de aprendizado. A mesma coisa do Meta também, mas o Meta é um pouco mais simplificado essa parte da ação de leads. Ou seja, existe essa parte que acaba não influenciando, não sendo tão determinante assim, mas claro que também influenciam bastante. negativação de palavras que hoje no Google acaba não funcionando tanto, mas é também algo importante. Afinal, temos de pesquisas de palavras-chave, de saber quem exatamente o seu público está procurando, de saber exatamente quais são os termos que o seu público está procurando. Então é algo também que pode ser visto. De melhorar os anúncios no geral, de testar novos públicos, de testar novos criativos. Então, isso que você pode fazer na plataforma porque são pontos também que podem influenciar nos resultados, podem influenciar no resultado mais breve ou não. isso também que a gente deve analisar. E também na parte comercial, como é que é o atendimento. Ou seja, as pessoas entram em contato contigo pelo WhatsApp ou entram em contato contigo através de um formulário, através de qual plataforma for. Mas vamos supor que é realmente no WhatsApp. Ou seja, o atendimento é intencional, ou seja, você conduz até a venda ou é um balcão de tirar dúvidas. As pessoas entram em contato contigo, você simplesmente se coloca à disposição para tirar dúvidas, mas dúvidas as pessoas, digamos assim, que a pessoa conduz você ou você não conduz, e não você conduz o lead. Ou seja, essa é uma análise também que poucos advogados também têm essa consciência. Ou seja, o atendimento tem que ser intencional, o atendimento tem que conduzir até a venda, o atendimento tem que ser feito com perguntas estratégicas, com perguntas fechadas, ou seja, para que você conduza as pessoas ali para fecharem com você o ponto onde você quer chegar. Ou seja, é algo também muito importante. Resposta é ágil, por exemplo, de respostas, às vezes tem pessoas que entram em contato na sexta-feira à noite e o escritório só vai atender na segunda-feira de manhã, então, ou seja, foram quase três dias ali do lead esperando uma resposta. Ou seja, aí ficou um pouco difícil. Faz follow-up, ou seja, as pessoas entram em contato hoje, na terça-feira, na quarta-feira você já manda uma segunda mensagem, daqui cinco dias você manda uma segunda mensagem, daqui dez dias você manda uma terceira mensagem, daqui trinta dias você manda uma quarta mensagem, ou seja, tem que fazer esse follow-up, tem que fazer mandando outras mensagens ativamente para ativar essas pessoas que entrarem em contato. Você pode mandar mensagens de forma mais, cada mensagem que você envia, você envia com estímulo diferente, você manda uma decisão judicial, você manda uma notícia, você manda uma, você se mantém à disposição para agendar um atendimento, enfim, então são todos esses pontos também que são muito importantes, ou seja, o seu atendimento está dentro de um processo persuasivo, de quebra de objeção, ou seja, pessoas podem ter objeção de golpe, de atacar, eu vou pensar, tenho que conversar com meu marido, com cônjuge, com familiares, com amigos, não sei se preciso, não sei se preciso agora, enfim, são várias objeções que as pessoas podem ter e isso está dentro de um contexto de atendimento também, ou seja, isso também com certeza pode influenciar nos resultados, porque às vezes tem advogado que acaba não conseguindo ter essa consciência, ou seja, de pensar que atendimento ali é um balcão que tira dúvidas, mas não, você tem que ser intencional, você tem que conduzir até a venda e é algo que pode, que é completamente, que faz muito sentido para quem nessa parte comercial, então, a gente elencou todas essas etapas aqui que são fatores que a gente acredita que podem ser determinantes para gerar ou não nos resultados, ou seja, a diária de atuação escolhida, a estratégia escolhida, como é que vai ser, como é que os anúncios vão ser tratados diretamente nas plataformas de anúncio e o comercial do atendimento como todos esses pontos aqui que nós acreditamos, mas sim, para não deixar você sem nenhuma resposta concreta, olha, eu analisaria assim, se eu fosse, se eu fosse, anunciar, se eu de fato, se a gente fosse começar um novo projeto aqui, se o cliente fosse fazer exatamente tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for colocar, a gente acredita ali que é algo em torno de três meses para você avaliar se uma campanha é boa ou não é boa, se uma área de atuação é boa ou não é boa, se funciona ou não funciona, mas claro, sempre fazendo testes contínuos, ou seja, testar ali, testar validando, trocando, buscando novas estratégias, testando novas fontes de tráfego, testando novas estratégias do marketing como um todo, então, ou seja, acho que em três meses ali é um tempo ideal, assim, sabe, um ideal, mas pode ser, às vezes pode levar um pouco mais de tempo, vamos colocar de três a seis meses, de três a seis meses eu acho que é um tempo mais justo ali, no caso, porque podem ser diversas variáveis, ou seja, às vezes está gerando o primeiro resultado, mas não o resultado que você esperaria, mas de repente é só fazer um outro ajuste, é só de repente testar uma nova estratégia, de repente é testar uma nova fonte de tráfego e isso pode influenciar nos resultados, tá, e que possam, e que podem, podem ser, podem ser, muito determinantes nas campanhas como eu estou indo, então, ou seja, vamos colocar de três a seis meses para você avaliar se uma área de atuação, ou se uma campanha funciona ou não funciona, mas claro, sempre, 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 sempre fazendo ajustes, fazendo otimizações em busca dos melhores resultados, ajustes o que? Os anúncios, aqui no comercial, enfim, toda essa parte aqui, fazendo essa análise da estratégia, enfim, da área de atuação e tudo mais, tá bom? Se você quer que a gente faça os anúncios, né, do seu escritório de advocacia, quer que a gente também analise o seu área de atuação, analise, dê ajustes também, faça ajustes também no seu comercial, se você também quer que a gente ajude você a criar todo o seu marketing no seu escritório de advocacia pelos anúncios online, a gente tem uma assessoria que a gente atende o escritório de advocacia, e se você quer saber todos os detalhes, se você quer falar com a nossa equipe, preenche um formulário que está aqui abaixo no primeiro link na descrição, e a gente vai te atender, vai agendar com você uma reunião para a gente mostrar como é que funciona esse nosso trabalho, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, Lange Page para Advogados também, deixa o seu like aqui para que esse vídeo alcance mais outros advogados também. A gente fica por aqui, um abraço, até mais e tchau.